Próxima sexta-feira, Hipódromo da Gávea, semana do Grande Prêmio Brasil. Tudo pronto? Rayman, atenção, oi dada a partida, pularam com atraso 13, que é América e 5, no South Fink, tomando a ponta, Rayman, ligeiro, ligeirinho, 2 e 3, overfest em segundo, Fefei em terceiro, Love Surrender em quarto, Galileu em quinto, que é Fina do Iguaçu em sexto, na sétima colocação, lá por fora já aparece o que é América, vão cruzando a seta dos novecentos do vencedor, tem a ponta, Rayman, um corpo inteiro, em segundo, overfest, em terceiro, Fefei em quarto, Galileu Neto, em quinto, aberto, que é América, tomou a quarta, tomou a terceira, em sexto, o Carlo Bergosa, em sétima atua, Love Surrender balançada, oitavo, replay e nono, vai avançando, que Fina do Iguaçu, penúltimo, no South Fink, em último, atua Leikela, contorna a curva chegada, e vão entrando pela reta final, Rayman tem a ponta com 2 e 3, em segundo, atua, overfest em terceiro, que é American, vão pisando a seta dos trezentos do vencedor, avança por fora, overfest, Rayman, overfest, overfest encurta por fora, vai tentar a primeira colocação, Rayman tem a ponta com 2 e 3, overfest em segundo, Carlo Bergosa, tomou a terceira, vão pisando a seta dos cento e cinquenta do vencedor, na ponta, Rayman, com o dia inteiro na frente, avança Carlo Bergosa e por fora, na luta pela segunda, firme e fácil, Rayman, cruza uma faixa final, segundo, overfest, depois Carlo Bergosa, replay, Galileu Neto, até a última colocação, que Fina do Iguaçu.